Ei gente, boa noite, Fabrício CDL. Pessoal, nós estamos aí no meio de um problema difícil de resolver. Nós estamos aí no meio de dois decretos, o estadual e o municipal, onde um fecha e o outro diz que pode abrir. Porém, o decreto municipal, ele diz que pode abrir, mas assim, de forma que cada um assuma a sua responsabilidade, de ter aberto ou não, porque o decreto estadual, a polícia disse que vai fazer cumprir o decreto estadual. E a gente não sabe, pessoal, qual será as consequências de abrir as portas. Se a polícia apenas passar na porta e mandar fechar, ótimo. Mas e quem me garante que a polícia não vai passar com um fiscal do estado? Ou quem me garante que não foi passado pra polícia o poder de já atuar, amanhã ou depois chegar a multa no comércio de cada um? Então, eu, nós, CDL, a gente não tá podendo nem instruir vocês a abrirem nesse momento, porque nós estamos sob um decreto estadual, onde a polícia disse que vai fazer cumprir. Então, se a gente falar que pode abrir ou que deve abrir, eu estarei, a CDL estará automaticamente sendo responsável pelo aquilo que acontecer com aquele que for atuado, se for atuado. Entendeu, gente? Então, infelizmente, dessa vez, nós estamos aí sobre dois decretos. O decreto tem força de lei e eu não posso, como presidente da CDL, instruir vocês a abrirem ou não. Fica a critério de cada um. É uma situação muito delicada, muito complicada. Acho que nunca, nem me ocorreu, nem por pensamento, uma situação dessa. Entendeu? Nós estamos aí entre dois decretos, duas leis, entendeu? Onde a gente tem que pensar muito o que fazer pra não se arrepender lá na frente. Entendeu? A CDL vai estar atendendo, vai estar funcionando internamente. Apenas internamente. Não vamos estar atendendo ao público. Apenas pra poder dar o suporte ao lojista, aquele que for abrir. Entendeu? E pra esclarecer qualquer dúvida ou passar qualquer informação que for, que de repente surgir. Beleza, pessoal? Uma boa noite. Infelizmente, dessa vez, eu peço que cada um analise aquilo que vai fazer. Mas, de qualquer maneira, estamos juntos. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos. Boa noite, seu Fabrício. Tudo bem? Pois é, é preciso todos estarem de mãos dadas, entre aspas, né? Só a forma de expressar em prol do comércio local. Eu acredito que quando todos nós nos conscientizarmos que o problema não é estar de porta aberta, mas a forma de estarmos com essas portas abertas. É não esquecer de estar obedecendo as regras da vigilância sanitária, do uso do álcool, da máscara, do distanciamento, do número adequado nos seus estabelecimentos. Assim, não há razão para termos lockdown. Então, eu sou totalmente contra o lockdown, porque não adianta fechar o comércio de tal horário a tal horário, enquanto rodoviária está cheia, aeroporto cheio, praias cheias, festas clandestinas. A consciência está em cada indivíduo. É preciso ser responsável com suas atitudes. O que nós precisamos é ter a empatia, é cuidar do outro como nós gostaríamos de ser cuidados. Então, é preciso ter essa consciência, é preciso abrir o comércio, é preciso gerar emprego e renda, é preciso dar oportunidade de trabalho às pessoas. Agora, acima de tudo, é preciso agir com muita responsabilidade a tudo isso que nós estamos fazendo. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe e vamos trabalhar, porque quanto mais trabalho, menos pobreza.